Olá, começa agora o programa do Sintoresp, que traz informações sobre serviços, benefícios e direitos que o nosso sindicato garante para toda a categoria. E na edição de hoje, você confere Entrevista com o diretor da Regional de Osasco, Honorato Soares Editorial do nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda, sobre autonomia sindical Matéria sobre a reunião dos profissionais de recursos humanos, a CAPI E os melhores momentos do hoteleirão Agora, no programa do Sintoresp Calazans defende que as entidades sindicais Devem ter autonomia e independência ante os governos Ele demonstra que um sindicato só é forte quando mantido pelo trabalhador É uma questão de bom senso entender que o sindicato só pode ser forte se ele for mantido pelo trabalhador Se um sindicato fosse mantido pelo Estado, ele não seria tão forte Não poderia ser forte, não poderia ser forte, porque é comandado Você recebe e é comandado Então, tem que ser independente, os sindicatos no Brasil são independentes Por isso, porque a contribuição não é do governo Ao contrário, o governo até participa da contribuição sindical Está perdendo 10% da contribuição dos trabalhadores Para ser aplicado em benefícios sociais Do próprio trabalhador, sim Mas o governo está perdendo isso Bom, mas em síntese O que precisa? Se é que precisa haver alguma mudança mesmo Se é que precisa extinguir o imposto sindical Porque alguns sindicatos estão se aproveitando indevidamente De agentes sindicais que estão se aproveitando indevidamente Criando um sindicato só para ter um meio de arrecadar alguma coisa para si Isso é errado Isso não é sindicalismo Então isso precisa ser expelido Sim, é claro que precisa ser expelido Mas não expelir, não acabar com os sindicatos que se propõem a trabalhar corretamente Para cumprir o seu papel social Então, o sindicato é um órgão de colaboração com o Estado Por isso que o trabalhador contribui para manter o sindicato E ainda passa uma parte desse valor para o Estado Mas se houve esse desvirtuamento na organização sindical brasileira Então, e precisa uma medida para acertar isso aí Para consertar esse erro Então, que se deixe o sindicato trabalhar A carta da República não fala em autonomia e liberdade sindical Então, o sindicato tem prerrogativos Tem deveres também e prerrogativos, direitos Então, o sindicato está autorizado a impor contribuições Pela Constituição Federal, pela CLT A Constituição Federal recepcionou Que estava a organização sindical que está na CLT Inclusive a Unicidade, etc Muito bem Então, se precisa de alguma mudança Em virtude desse desvirtuamento que houve Então, nesse caso, se estabeleceu um critério Primeiro, deixando a Assembleia ter a sua autonomia Porque isso, inclusive, a Constituição Federal, no artigo 7 Diz reconhecimento das convenções coletivas de trabalho Isso significa reconhecimento à soberania da Assembleia Porque uma convenção não pode desistir Sem antes ter havido uma deliberação numa Assembleia Geral Então, o que a Constituição Federal reconhece É a soberania da Assembleia Porque senão não há autonomia nem liberdade Sem reconhecer a soberania da Assembleia Muito bem Começamos mais um programa do Sintoresp Hoje vamos abordar É mais um programa da série Em que a gente está abordando As regionais e as subsedes dos sindicatos Hoje falamos da Regional de Osasco Osasco, para quem não sabe Cidade limítrofe aqui de São Paulo Na Zona Oeste Vamos falar com Honorato Soares de Moura O Branco Que é o diretor responsável lá da Regional Que existe há 29 anos E além de Osasco Ela representa Abrange, né? Carapicuiba Jandira Barueri Santana do Parnaíba Bom Jesus do Pirapora E Vargem Grande Paulista Portanto, uma área geograficamente grande E economicamente muito ativa Tudo bem com você, Branco? Tudo bem Tudo bem, graças a Deus É uma satisfação Aqui nessa entrevista E falando um pouco de Osasco Sim E responder as suas perguntas Aí Na medida do possível Exatamente Que tipo de serviço Que a Regional presta para os trabalhadores? Muito bem A Regional Ele presta serviço Odontológico Divulgados, né? Departamento jurídico É o departamento mais frequentado Na Regional Temos Departamento de Coletiva Que convoca as empresas Aquelas empresas que não estão cumprindo A convenção coletiva Também é bastante frequentado Que é o jurídico É um jurídico só Isso a gente convoca em torno Nesse departamento de coletiva 110, 115 empresas Mês Puxa vida É E 75% De convocadas Vem a essa reunião Onde a gente discute tudo Aí não precisa ir para a DRT Não precisa ir para a DRT Inclusive a gente Em uma época Teve os parabéns da DRT Por ter esse departamento Criado pelo nosso jurídico Para resolver os problemas Antes de chegar nas DRT Ô Branco Me diga como é que É o segmento ali na região É mais restaurantes Bares Similares Mais hotéis Ali também tem uma região Que deve ter pousadas Na zona rural O que compõe Mais a categoria Ali na área onde você atua Eu diria que É mais shopping Shopping Nós temos O shopping Plaza Super shopping Em torno de Cinco shoppings Então são as praças de alimentação As praças de alimentação Então tem muitas lojas E aí eu diria que Está em primeiro lugar Aí vem o Eri Barberia tem os três shoppings E aí Depois do shopping Churrascarias E bares pequenos Bares noturnos E esse setor de hotéis Não é forte ali não? Sim Está crescendo Agora foi inaugurado um hotel Tem um outro para inaugurar Mas hotéis Assim de grande porte São três hotéis só O Branco O trabalhador procura A sua entidade através da regional Qual é a demanda assim mais central? Mais central Falta de registro É A sério moral também Brincou? É A sério moral A pessoa que quer se aposentar Também É orientação Contagem Do tempo De contribuição A gente também Está ajudando esses trabalhadores Dá muito isso Três, quatro meses E manda embora E não quer acertar Não quer acertar as verbas trabalhistas Exatamente Mas agora está muito bom A gente tem um projetinho lá Que foi feito Ficava ruim de fazer esse cálculo O departamento jurídico criou Então em cinco minutos A gente tem um cálculo de tudo Faz a simulação E já dá para o trabalhador Quanto ele teria para receber Exatamente Então ele sai satisfeito Bom O trabalhador sem registro em carteira Evidentemente que vive Numa condição precária Porque ele não tem um contrato formal Embora ele cumpra uma jornada O vínculo trabalhista seja efetivo Portanto é branco Trabalhador ali da sua região De Osasco E adjacências Que estivesse em registro Procurar regional Procurar regional E qual que é o endereço? É na rua Doutor Mário Pinto Serra Número 30 Centro de Osasco Está a dez minutos Na estação de Osasco Pertinho Tá Né E quem quiser o telefone Também eu posso passar Né E é 3681-3711 Você pode repetir? 3681-3711 Perfeito Perfeito O branco Você falou de assédio Né Qual é o tipo de assédio mais comum? É a pressão exagerada Do patrão em cima do empregado? O que é mais frequente lá? É verdade Está certo Não era mais para existir Né E Mas tem muito É a pressão É Ele manda embora Dois, três E quer que aquele que fica Faça o trabalho dos mesmos Inclusive a reclamação De não ter a hora de almoço Descanso 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 remunerado Então Essas reclamações tem muito E aí Começa o assédio A questão de não ir ao banheiro Isso também acontece Quer dizer Restringe O período de ir ao banheiro Também Por um serviço desse Ele paga Ou é gratuito É gratuito É gratuito Não é E aí vem O associado Ele Não é obrigado A ficar sócio Mas quem procura Né A participar da vida Da entidade Um pouco mais Ele vem E acaba ficando sócio Aí sim O associado Ele tem mais direitos Né Lógico Né Ele tem o desconto Nas colunas de férias Não é Ele tem direito A passar com os filhos Né Também no departamento Odontológico Ele tem Pode Pode participar de eleições Pode votar Sim Não é Então ele participa da vida Vindo as assembleias E assinar o livro Né Agora quem não é sócio Também tem direito Né É O jurídico Informações Abre processo E é tudo gratuito Né Agora pra ficar sócio É É muito burocracia Ou é fácil Não é fácil Muito fácil É só levar Carteira de trabalho Não é É Resisto Nascimento dos filhos Aí pra relacionar Os dependentes Para os benefícios Exatamente É E endereço Comprovado de residência O olerito É obrigatório Trazer o olerito Né Só a carteira de trabalho Não tem que trazer o olerito Junto Né Né E aí RG e CPF Já sai com a carteirinha Provisória Na subsede Sim E daí a 10, 15 dias Vem a carteirinha Nossa tradicional Que a gente pede Na central Em São Paulo Perfeito A convenção coletiva Do sindicato Sintoresp Tem Uma grande quantidade De cláusulas Favoráveis aos trabalhadores Por exemplo Uma cláusula É seguro de vida E é importante Ter o seguro Porque O imponderável Como o nome diz Pode acontecer A qualquer momento E você Tendo seguro Você cobre A si própria E a sua família E agora Uma das novidades Na nova convenção Coletiva Será um auxílio Funeral O presidente Calazans Tem pedido Que a gente divulgue Porque Na hora dura Na hora em que Acontece O infortúnio Você fica desorientado Na verdade E tendo uma empresa Que tem habilidade Tem os contatos Que saiba Fazer os trâmites Facilitar os trâmites Isso te dá um conforto Naquela hora dura Então portanto Se você tiver interesse Procure o sindicato Na sede Na sub-sede Para tomar conhecimento Desse novo serviço Que o sindicato Lhe propicia Muito bem Quero voltar aqui Ao nosso branco Honorato Soares de Moura Que é do Rio Grande do Norte Sou do Potiguar Do Rio Grande do Norte E você chegou em São Paulo E foi trabalhar em Balcão de Bar É isso? Balcão de Bar Exatamente Na Avenida São João Perto Hinho das Santa Cecília Alameda Grete Com São João Tinha chegado Do Rio Grande do Norte Ali já tinha dormido Umas noitezinhas no chão Sim Porque onde eu morava Trabalhava tudo No Hilton Ou no Brasilton Sim Morava em 15 Me arrumaram Um cantinho da porta Me sobrou E eu dormi no chão Literalmente Com o lençolzinho Que mamãe me deu Olha Três noites Depois Um primo meu Arrumou um colchão E daí uns 20 dias Me arrumaram Um outro lugar No Sétimo Andar Que também trabalhava No Rio E fui morar Arrumaram E arrumaram Uma caminha pra mim Olha E depois desses 40 Aí como diz o caboclo Já melhorou um pouco Já melhorou um pouco E o meu amigo Lucena Ele Trabalhava no Brasil E ele Vinha me prometendo Esse emprego E aí ele arrumou Esse emprego No Hotel Brasil E eu Entrei no hotel Dia 1º de setembro De 1981 E você começou Em que função Eu comecei Trabalhando na limpeza No Stuart Serviços gerais Sim E você Na sua carreira Você Digamos O ápice é bartender Exato Aí fiquei Depois de Ajudando em garçom Que fiquei Três anos e meio E Aí fui Fiquei de garçom do bar Sim Depois garçom de evento Vim pra garçom do bar novamente E virei barman Passei a ser Supervisional Por último Lobby Bar Quando você Do Braston Do Brasil Hoje é Braston Mas era Brasil Lina Rua da DRT Lina Exato Número 330 Lobby Bar Bacana Bacana É E você se sente Realizado na profissão? Eu me sinto Me sinto Tá Eu Diria pra você Que eu Tivesse que entrar em hotel Hoje eu entraria Novamente em hotel Bacana Com certeza Fazia tudo de novo Até do bar da São João E vinha novamente Pro hotel Brasil Tranquilamente Por sinal Eu tenho saudado Eu gosto Agora o branco Um homem tem que ter uma profissão Tem que ter uma profissão Até Jesus Cristina Até Jesus Carpinteiro Carpinteiro Tem que ter uma profissão Ele tendo uma profissão Ele não passa fome Muito bem Nós estamos caminhando Para o final do programa Com Honorato Soares de Moura O branco Diretor da Regional De Osasco Branco Diga pra um jovem Que nos assiste Por que que é importante Ele ser sócio Do sindicato É importantíssimo Ser sócio Do sindicato Ainda mais Nesses tempos De hoje De lei nova Que tira todos Os seus direitos Essa lei Tira todos os direitos Dos trabalhadores Tem que vir de férias Tem que O nosso não Não vejo Nós não temos esse problema Graças a Deus Todo mundo tira Seus 30 dias Ninguém está Não temos esse problema Mas o jovem Que entrar Na categoria Procure seu sindicato Tem a nossa central E tem as sete subsedes Nas regiões E que fique sócio Porque é muito bom Participar Da vida do sindicato Foi como eu cheguei A diretor Quando eu entrei no hotel Com meus 18 anos Eu já fiquei sócio No sindicato Que beleza A minha matrícula É 21.804 Então pode ver Que ela é antiga Hoje deve estar Em torno de 150 160 mil Então eu aconselho Entrou no hotel Entrou num bairro Numa churrascaria Se associe Procure seu sindicato No nosso caso Eu vou repetir É na rua Doutor Mário Pinto Serva Número 30 Centro de Osasco Perfeito Muito bem Eu acabei de entrevistar Aqui Diretor do sindicato Bartenda Ele estava me contando Antes do programa Que ele faz uns drinks Assim da hora Vamos testar Para ver Se ele aprendeu direito Mesmo Claro que aprendeu O Honorato Soares de Moura O branco Diretor Da Regional De Osasco Honorato Muito obrigado Pela sua presença Que você E os seus companheiros De trabalho Continuem Atuando com essa Descompromisso Com a classe trabalhadora E buscando sempre O bem Da categoria Forte abraço E conte sempre Com o nosso programa Ok Muito obrigado a você Abraço a todos Até o próximo programa Do Sintoresp Atenção galera Ligada no site Campeão A emoção não para E a bola rola E se a bola rola O bicho pega E se o bicho pega Eu estou aqui Para contar tudo Unidos de Perdizes E Jardim de Napoli Protagonizaram Um dos melhores jogos Dessa rodada O gol do União Veio dessa cobrança De falta Anderson cobra a falta Da grande área A bola atravessa Toda a extensão Da área E encontra o pé De Ricardo Que esbarra na criança E ela termina No fundo do gol Unidos 1 de Napoli 0 Quem com ferro fere Com ferro será ferido E o gol do de Napoli Veio minutos depois Jerry levanta na área A bola vai aqui e ali E encontra três jogadores Com camisa branca E Rodrigo confere Tudo igual nos MTC O segundo do Unido Veio nessa cobrança De penalidade JP cobra a falta na área A bola perereca daqui E perereca dali Até que Quitério Derruba Gabriel dentro da área Pênalti Na cobrança Anderson bateu Com perfeição E o goleiro Diego Nem foi na bola O gol de empate Veio no segundo tempo O artilheiro Ney Tromba com o goleiro Vinícius Na sobra Ele mesmo Dá esse petardo E iguala Tudo igual Dois a dois O Vila virou do de Napoli Nasceu no meio de campo Bola perdida E contra-ataque armado A defesa rubro-negra Marca a bobeira E Rodrigo bateu A carteira E conferiu Três a dois E o Vila virou E o Nidos Perdizes Empatou no finalzinho do jogo Cobrança de escanteio A bola viajou toda a extensão E Marquinhos subiu lá Lá no terceiro andar E deu essa cabeçada Pra igualar o placar Três a três No CMTC E no apagar das luzes O de Napoli ameaçou Com essa cobrança De falta de Ney Repare na corrida do artilheiro Tuk, tuk, tuk E a bola bateu no pau E saiu Placar final Unidos Perdizes três Jardim de Napoli Também três E o Sandra Daniela Praticamente selou Sua classificação A próxima fase do treinão Com essa goleada Sobre o Pullman Cinco a zero O primeiro gol Veio no segundo tempo Défim rouba na meiuca E toca pra Naércio Ele destoca o goleiro E bate com a categoria Do canto esquerdo Do goleiro Ricardo Um a zero Sandra Daniela Craque é craque A Naílson saiu do banco E mudou o panorama do jogo Ele recebeu Na intermediária E dá essa trauletada Do canto do goleiro Sandra Daniela Dois a zero E olha o terceiro O Carrasco A Naílson Escola no peitoral Para Darley Que avança Ele toca para Défim Que tira do goleiro E marca Três a zero Sandra Daniela Dandinho arma jogada A bola vai na área E volta para Saninho Que arma novamente Na volta Gilberto bate Com categoria do ângulo Conta aí Quatro a zero Dois minutos depois Gilberto arma pela esquerda Ele rola para Défim Que trabalha a bola E devolve para Gilberto Aí ele ança Para o Carrasco Para Ilso Que entra e bate Na saída do goleiro Ricardo Goleada do Sandra Daniela Que praticamente Já está na próxima fase Placar final Sandra Daniela Cinco Ruma zero Você já está vendo imagens Do terceiro jogo Entre Forneria Sambaolo E Sheraton WTC O primeiro gol Veio dessa jogada Tales cobra falta rápida Para Caio Ele toca para Val Que desloca o zagueiro E bate no contrapé Do goleiro Paulinho Forneria Um a zero Paulinho Dessa vez Não deu O empate vermelho Veio no segundo tempo Wagner rola para Técio Que vai até a linha de fundo E cruza A bola sobra para ele Pedindo Me chuta Isaac atendeu o pedido E colocou Com categoria Do canto Do goleiro Alisson Tudo igual No CMTC Um a um O segundo Forneria Saiu desse contra-golpe E encontrou O centroavante Vitor Ele só teve o trabalho De desviar do muralha Paulinho Caires E é gol Dois a um Forneria E o terceiro Veio nos minutos Finais Micael Lança na esquerda E se livra do marcador Tocando livre Para a boca do gol Lázaro Passa a régua E fecha a conta Está liquidada A fatura Placar final Forneria São Paulo Três Sheraton WTC Um No último jogo Da rodada O Haid saiu na frente No pega com o pizzaria Davi pegou na entrada Da área E chutou A bola bateu na trave E no rebote Gustavo Yabug Empurra para o gol Um a zero Haid O empate azul e vermelho Veio ainda no primeiro tempo Com esse pênalti De neguinho Que bateu E converteu Bola num canto Goleiro no outro Um a um No CMTC O vira virou Começou com esse chute De Vinicius Lá no cantinho Do goleiro Robson Que está bem de reflexo Mas não conseguiu evitar Dois a um Pizzaria Mil e novecentos E o terceiro Veio de pênalti Wesley Klusa na área Para Tizé Que é derrubado Pelo goleiro Robson Pênalti Neguinho bateu E converteu Três a um Pizzaria Com um homem a menos O Raid Ainda tentou No finalzinho Do jogo Chucou Bateu Esta falta E colocou Números finais Do jogo Placar final Pizzaria Mil e novecentos Três Raid Dois Nosso sindicato recepcionou em 13 de julho uma reunião com profissionais de recursos Humanos de diversos hotéis Eles integram a CAPI Comissão de Administradores de Pessoal da Indústria Hoteleira Coordenada por Daniel Batistini A ideia era ouvir um pouco do lado sindical a respeito da reforma trabalhista Qual era a visão do sindicato O que ele estava enxergando de vantagens, desvantagens, perigos Até para sinalizar um pouco para a gente que cuidados que a gente tinha que tomar E eu acho que atendeu demais as expectativas O evento reuniu sindicalistas e debateu os impactos da lei trabalhista nas relações capital-trabalho Participaram o presidente da Força Sindical, Miguel Torres O analista do DIAP, André Luiz dos Santos E o advogado e especialista em negociações coletivas, César Granieri O presidente da Força, Miguel Torres, exaltou o papel do movimento sindical E em especial dos serviços que o Sintoresp presta à categoria O movimento sindical ele é muito atacado, mas ele faz girar Eu vi aqui o exemplo do Calazans A estrutura que ele tem aqui para beneficiar seus associados Poucos sindicatos tem É na qualificação, é na formação, é no lazer, é na orientação Então, isso é um mau sindicato, é um sindicato ruim? Sindicato de portas abertas para o empresariado? Não é, isso aí está ajudando a formar pessoas para o mercado Isso demonstra a capacidade do movimento sindical André Luiz, consultor do DIAP, apontou que a nova lei trabalhista Afetou principalmente os mais pobres, diminuiu a renda E aumentou a precarização do trabalho com novas modalidades Parece falar que 14 reais, para nós, provavelmente Boa parte do grupo que está aqui Que faz parte de um processo Faz parte da classe média da sociedade Talvez 14 reais não nos afete tanto A gente vai deixar de ir no cinema um dia e economiza esses 14 reais Vai deixar de ir num restaurante um pouquinho mais caro E economiza esses 14 reais Agora, para o cidadão que ganha salário mínimo Que ganha um pouquinho a mais do salário mínimo Esses 14 reais afetam muito E ele hoje, o salário médio do trabalhador caiu 14 reais Então, isso é extremamente preocupante E aí falam da geração de emprego Que a reforma talvez geraria mais emprego Que tipo de emprego? É o trabalho intermitente que ela gera? Se for o trabalho intermitente, nós teremos apenas estatísticas Para que o governo possa dizer Geramos mais emprego O advogado César Granieri Lembra que a reforma trabalhista Trouxe em seu bojo a retirada de direitos A reforma trabalhista, porque ela tem dois pontos cruciais Um, como bem salientou o Miguel É encolher a capacidade e a força das entidades sindicais E o segundo ponto é Tentar desconstruir a justiça do trabalho Que construíram na ideia do empregador Que a culpa do trabalhador ir buscar os seus direitos É da justiça e não daquele que deixou de pagar os direitos Que ele está indo buscar na justiça Para o diretor Rubens Fernandes O encontro alcançou o seu objetivo Para nós, representantes de trabalhadores Caso o Sintoresp É muito importante que a gente estreite relação e diálogo Com estes gestores de recursos humanos Porque são estas pessoas que acabam recebendo Desde o recrutamento, seleção, contratação de trabalhadores E também no dia a dia Que trata das questões entre capital e trabalho E relações de trabalho em seus ambientes de trabalho Daniel Batistini, gerente de relações do trabalho da Rede Acor E coordenador da Capi Afirmou que o sindicato quebrou paradigmas ao sediar o evento É uma situação que São Paulo proporciona Graças ao bom relacionamento Ao nível de maturidade de negociação Dos nossos colegas aqui do Sintoresp Então é muito bacana ver essa quebra de paradigma O sindicato sendo visto como um parceiro E não como um inimigo Eu acho que todo mundo ganha E a ideia é essa Então essa união Quer dizer, os profissionais de recursos humanos Sabendo que o sindicato não é vilão Que tem coisas a oferecer Que a gente pode ter alinhamento É perfeito É super gratificante Nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda Exaltou o encontro Ele defende que os profissionais de recursos humanos São peças fundamentais para conter os prejuízos Que a nova lei trabalhista impõe à classe trabalhadora Eles têm como, como conter Essas vezes, esse impulso injusto do capital Eles têm porque eles são esse elo entre capital e trabalho Então como é que eles podem conter? Evitando a rotatividade Eles podem, enfim Fazendo justiça dentro das suas limitações Mas quando, ganhando consciência disso Isso muda o país Isso muda o país Muda para melhor E isso gera o verdadeiro enriquecimento do Brasil É preciso que se parta da valorização do homem Para que o progresso seja efetivamente Um progresso que possa ser escrito Com todas as letras maiúsculas Como está na nossa bandeira Termina aqui mais um programa do Sintoresp Tenha uma ótima semana E até a próxima E até a próxima